Deus é tão maravilhosa a tua presença, nela está todas as respostas, todo dom perfeito vem descendo do pai das luzes onde não há sobra nem variação. A tua palavra diz assim, não errei, não erreis, não erreis, todo dom perfeito vem descendo do pai, o que ele está falando meu Deus não erreis, porque nós pensamos aonde virá o nosso livramento, levo meus olhos para os montes, daonde virá o nosso livramento. A tua palavra diz, não erreis, todo dom perfeito, toda dádiva vem descendo do pai das luzes onde não há sombra nem variação. O Senhor não tem sombra nem variação, nós muitas vezes temos variações pai, porque as circunstâncias mexem conosco com as nossas emoções muitas vezes. As pessoas, a nossa carne tentam fazer variações, enquanto nós nos voltamos a ti pai, nós nos tornamos constantes novamente, as variações desaparecem. E na tua presença o Senhor diz que não há sombra nem variação pai, é exatamente isso que o diabo procura fazer pai, sombra e variações. Mas quando voltamos para ti, contemplamos a luz que o afasta. A sombra é o lugar que as trevas estão entrando, as sombras é a preocupação entrando, é o medo, é a mágoa, é a paixão, é a impureza, é a preguiça. Lá está entrando, lá está entrando a competição, a carnalidade, a vaidade, a vontade de ganhar dinheiro ilícito, as sombras. Mas no pai não há sombras nem variação. Quando nós contemplamos o Senhor, ficamos iluminados pai. E as sombras são dissolvidas e dissipadas. Porque a tua palavra diz em João 1,5 que as trevas não prevalecem sobre a luz. E a luz é a tua presença pai. A tua presença buscada, percebida, adorada, manifesta. Quando nos voltamos a ti, somos iluminados. Como diz o Salmo 34, olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Ó Deus, como é maravilhoso, nos voltarmos a ti, bem no meio da batalha, no meio da aflição. Ali recebemos instrução, força, direção, luz. Dádiva. Ó Deus, como o Senhor é bom. O homem que anda contigo viverá na sua luz e não tropeçará nas trevas. Porque aquele que anda na luz, ele se torna sábio, ele se torna humilde e quebrantado. Ele se torna um adorador e a sua fé cresce dia a dia. Pai, nos ajude a aplicar essa palavra. A nos voltarmos ao Senhor. Cada vez que fomos atacados por esse espírito imundo, que quer nos seduzir, nos enredar, nos atrair, nos arrastar, nos contaminar. Nos colocar sombras. Que nós não venhamos a permitir e dar tempo para o diabo, não dar lugar ao diabo. Mas nos voltar a esse espírito de fé. A esse espírito de prosperidade. A esse espírito de provisão. A esse espírito de pureza. A esse espírito de santidade. A esse espírito de alegria. A esse espírito de perdão. A esse espírito de consagração. A esse espírito, meu Deus. Que é da tua palavra. E assim seremos livres. Na tua presença. Somente. A tua presença que nos livra. Não apenas conceitos sobre ti, Pai. Não informações religiosas sobre o Senhor. O que nos livra não é saber sobre o Senhor. Mas é a tua presença liberada que nos livra. Mais importante do que o joio pensa ser alguma coisa. É o trigo que tem recheio. E esse recheio que o joio não tem. É a sua presença percebida e liberada. Enquanto o joio se conforma em estudar e falar sobre o Senhor. O trigo tem a sua presença percebida e liberada. O trigo anda na tua presença. Contemple e reflete a tua presença. Porque o que nos livra não é informações sobre o Senhor. O que nos livra é a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.